Você viu o que a ARM falou? O que é a ARM? É uma empresa que cria processadores, cria placas para celulares. Então os celulares hoje estão muito poderosos, dá para rodar jogo muito forte, dá para você tirar fotos sensacionais, filme em 4K, e o áudio não sei o que, a tela em 4K, beleza. Então a cada dia que passa os celulares são mais potentes, isso é fato. Beleza. O que eles anunciaram agora numa conferência é que os celulares hoje já estão mais fortes que o Playstation 3 e que o Xbox 360, e em menos de dois anos, ou seja, em muito pouco tempo, eles vão passar o processamento do Playstation 4 e do Xbox One. Lembrando que aí em 2017, no final de 2017, vai estar ainda no meio da vida útil dos consoles que são hoje de nova geração. Que bizarro, cara. Imagina você ter na mão um console que possa rodar totalmente e seja melhor do que o Playstation 4? Isso é bem possível. E isso acaba prejudicando um pouco a indústria. Por quê? Porque a gente sabe que a vida útil de um videogame, como o Playstation 4, é de 7 anos. Então, eles têm que aguentar esses 7 anos com os gráficos, tirando ali leite de pedra para que os gráficos possam ir melhorando com o mesmo hardware, que é limitado, que já é bem limitado em relação aos computadores e tudo mais. Então, essa informação do ARMA é meio que preocupante e meio estimulante também para a indústria de telefones. Então, será que é possível que os smartphones substituam os computadores em pouco tempo? Porque imagina, você está lá com o seu smartphone que roda jogos que nem o Playstation 4. O que te impede? De pegar um controle Bluetooth, porque não é legal, né? Você jogar no... é muito limitado você jogar, depende do que, no seu smartphone. Então, pega o seu smartphone ali, põe em cima da mesa, pega o controle Bluetooth, liga também por Wi-Fi o seu celular na TV e pronto. Você tem um console bizarro dessa finurinha. Então, está aí mais uma coisa que eles estão cogitando para a nova geração de consoles. Será que esses consolesão de mesa vão ser substituídos por simples celulares que todo mundo anda no bolso? É possível, é possível. Game Over